Sejam todos bem-vindos ao Multinvestidor, aqui no canal do Multimedia Info, e no vídeo de hoje faremos mais um Top Cripto, onde traremos uma lista com 5 criptomoedas, nas quais acreditamos que terão bons resultados durante esse mês de abril de 2022. Então, vamos ao nosso vídeo! O primeiro projeto do nosso Top Cripto é o token CHZ, ou TILIS. Esse token, no momento da gravação desse vídeo, estava sendo cotado a um pouco mais de 28 centavos em dólares, cotação em dólar. Podemos observar, aqui no site do CoinMarketCap, o seu gráfico mensal, e podemos observar que no último mês de março, ele teve aqui um bom desempenho. Mas aí, acreditamos que esse projeto, ele pode continuar aí nessa sua valorização, já que, nos últimos dias, podemos ver aqui nessa notícia que Lionel Messi, é o craque aí da seleção argentina, inclusive classificada para a próxima Copa do Mundo, o Messi, ele foi anunciado como embaixador da Socios.com, que é a principal empresa de emissão de fã tokens no mundo. E sabemos que, inclusive aqui no Brasil, vários clubes de futebol, tem aí os seus tokens lançados aí, emitidos, na verdade, pelos Sócios.com. Inclusive, também, clubes europeus, grandes clubes europeus, tem aí suas parcerias com a Sócios.com e também entraram aí na onda das criptomoedas. Acreditamos que é uma forte parceria, nos quais nos levam a acreditar que esse token, o token da TILIS, ou simplesmente CHZ, ela pode ter bons desempenhos agora, durante esse mês de abril. Então, ficaremos aí atentos no token CHZ. O próximo projeto da nossa lista é o projeto da Cronos, ou simplesmente CRO, que é o token da corretora Cripto.com. E no momento da gravação desse vídeo, o token estava sendo cotado a um pouco mais de 46 centavos de dólares. Esse token, ele vem tendo aí já uma boa valorização nas últimas semanas. Mas aí, o que nos leva a crer, o principal motivo que nos levam a crer que esse projeto pode ter aí uma grande valorização, pode até explodir aí, em breve, é de acordo com essa notícia aqui. Então, acreditamos que não apenas no período em que será realizada a Copa, que será entre novembro e dezembro desse ano de 2022. Mas, desde já, quando uma corretora de criptomoedas, ela torna-se aí patrocinadora de um grande evento esportivo, então a mídia já começa a mostrar, já começa a falar mais sobre criptomoedas. E tendo uma corretora como patrocinadora, então, acreditamos que terá, principalmente, as empresas envolvidas nesse evento, elas serão impulsionadas e com isso terão aí grandes valorizações desde já. E aí, por isso, é importante ficarmos ligados nesse token durante esse mês de abril, pois acreditamos que ele começará a ter bons resultados durante aí esse mês. E aí, com a mídia, os noticiários aí anunciando a Cripto.com como patrocinadora oficial da Copa do Mundo no Catar, então aí o pessoal já começa a olhar com outros olhos e começarão a negociarem uma quantidade muito grande de tokens dessa corretora. Então, ligados aí, antenados nesse projeto, a CRO, que é o token da Cripto.com. O terceiro projeto do nosso Top Cripto é o token APCoin. E no momento da gravação desse vídeo, a cotação em dólar desse token é de R$ 12,80. Esse projeto foi lançado recentemente pela Binance. Todos sabemos que assim que a Binance, ela lança um projeto, ocorre aquele pump no momento do seu lançamento, depois logo em seguida uma correção, o pessoal aí fazendo realizações de lucros, mas com esse token foi, aconteceu tudo muito rápido. Teve o pump no lançamento, depois uma grande correção, mas aí logo após já ocorreu aqui essa outra grande valorização, mostrando que o pessoal aí gostou muito desse projeto, continuou depois numa breve correção, mas aí já está se mostrando que está pegando essa outra valorização. Esse projeto, ele é voltado aqui para a área dos NFTs. Esse projeto tem como principal foco, como falamos antes, os NFTs. Eles têm aí uma coleção de NFTs, nos quais estão sendo aderidos aí por celebridades, como a exemplo do Neymar. E por último, tivemos a cantora Madonna, que também aderiu a esse projeto do Apecoin. E as celebridades que estão adquirindo esses NFTs, elas têm desembolsado aí uma boa grana. A exemplo, como falamos antes, é desse aqui, da Madonna, que pagou o equivalente aqui, né, em dólares, a 564 mil dólares, que é o equivalente a 180 ETH. Esses tokens, eles são negociados na plataforma do OpenSea. E aí, naturalmente, esses NFTs, estando interligados ao token do Apecoin, então, acreditamos que por esses movimentos, essas adesões a esses NFTs, o próprio token do Apecoin, ele pode continuar tendo uma boa valorização, um bom desempenho, durante esse mês de abril. Então, todos atentos aí, nesse projeto, o Apecoin. O quarto projeto da nossa lista é a Solana, ou simplesmente Sol. E no momento da gravação desse vídeo, o token estava sendo cotado a um pouco mais de 123 dólares. E a matéria aqui do portal do Bitcoin nos traz o seguinte, que o token do Solana dispara em meio à alta na negociação de NFTs após anúncio do OpenSea. O OpenSea, que é uma plataforma de negociações de NFTs, ela está sendo implementada na rede da Solana. Nos últimos dias, o token da Solana, ela teve aí uma boa valorização, de acordo com o que foi noticiado aqui no portal do Bitcoin. E essa valorização, ela se deu por conta da demanda por tokens não fugíveis, os NFTs, na plataforma. Impulsionada, em parte, por essa notícia, né, de que o grande mercado de NFT, o OpenSea, que é uma plataforma de negociações, será implementada na rede da Solana, agora, nesse mês de abril. Então, por isso, acreditamos que a Solana continuará tendo aí uma boa valorização nesse mês de abril, já que essa plataforma do OpenSea é uma plataforma aí muito utilizada, o pessoal realmente busca muito conteúdo relacionado aos NFTs, negociando NFTs ali nessa plataforma, e aí a rede da Solana sendo utilizada para essa integração. Então, acreditamos que ela, sim, continuará tendo um bom desempenho durante esse mês de abril. Então, é importante ficarmos de olho aí nessa criptomoeda aí, nesse projeto, nesses próximos dias, nessas próximas semanas aí. O quinto e último projeto do nosso Top Crypto é, sem sombra de dúvidas, o Bitcoin. E, no momento da gravação desse vídeo, o Bitcoin estava sendo cotado a um pouco mais de 45.700 dólares. Acreditamos que o Bitcoin continuará na sua valorização nesse mês de abril, pois tivemos aqui esses fundos, como podemos ver aqui no gráfico, o Bitcoin, nesse mês de março, no último mês, ele saiu aqui dos seus 37.350 dólares, aproximadamente, e aí bateu aqui no finalzinho do mês de março, bateu aqui seus quase 48.000 dólares, iniciou aqui uma breve correção, mas aí acreditamos que o Bitcoin, ele continuará ganhando aí valorização no mercado, pois temos aí grandes empresas anunciando a adesão ao Bitcoin, como, por exemplo, temos a MicroStrategy, que é uma empresa que investe em muitos Bitcoins, inclusive pegando aí até empréstimos para estar comprando mais Bitcoin. Temos também a Amazon, cogitando adicionar criptomoedas como meios de pagamentos aí, os clientes que quiserem aderir os seus produtos, então poderão pagar em criptomoedas, essa cogitação, como também a empresa Uber, que também sempre está ali comentando alguma coisa, querendo entrar no mundo das criptomoedas, e claro, em primeiro lugar, sempre essas empresas citam, ou negociam, ou negociam, aquelas que já negociam, elas sempre colocam o Bitcoin sempre no topo dos seus investimentos. Sem contar também que vários países aí já cogitam também entrarem no mundo das criptomoedas, a exemplo de El Salvador, também a exemplo da Rússia, a exemplo da Ucrânia, Temos também até o México, com alguns políticos também se movimentando na tentativa de tornar o Bitcoin como moeda legal lá naquele país. Enfim, são várias notícias, são várias hipóteses que observamos nesse meio das criptomoedas, nos quais acreditamos que, principalmente, o Bitcoin, ele continuará aí na sua valorização durante esse mês de abril, já que iniciamos essa sua pernada de alta, vamos dizer assim, ainda lá no final do mês de março. Mas aí, devido a essas notícias, o pessoal aí aderindo, investindo cada vez mais, o Bitcoin muito falado aí nas mídias também, então, isso pode impulsionar cada vez mais a alta, uma alta ainda maior do Bitcoin agora nesse mês de abril. Então, fiquem atentos nessa moeda, nessa criptomoeda, o carro-chefe das criptomoedas, que é o Bitcoin, agora aí nesse mês de abril. Ok, pessoal, então vamos chegando ao final de mais um top cripto. Lembrando, pessoal, que esses projetos, essas criptomoedas, elas não são indicação nem de compras e nem de vendas. Vocês precisam fazer suas próprias análises para ver qual delas se encaixa melhor aí nas suas estratégias de investimentos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, sigam o Instagram do Multinvestidor e até a próxima edição do seu Top Cripto. Anuncie nos sites e redes sociais do Grupo Mundo MS. Com milhares de leitores diários, nossos sites levam até você artigos informativos de conhecimento e entretenimento. Temos uma audiência de aproximadamente 330 mil seguidores em nossas redes sociais e quase meio milhão de visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossos anúncios através do link no final da descrição desse vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri